Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, ative as notificações e não se esqueça de, ao final, deixar o seu comentário. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um Clear Slime, isso é, nós vamos fazer um slime transparente. E, para isso, você vai precisar de um pouco de cola transparente, mais ou menos 40 gramas, um pouco de água, um pouco de água com bicarbonato de sódio e água boricada, mais ou menos umas 14 gotas. Você vai adicionar um pouco de água à cola e vai mexer. Ela vai formar uma pasta e, em seguida, você vai adicionar a água com bicarbonato de sódio. Vai mexer bem, para formar uma pasta bem homogênea. Olha como é que está ficando. Veja que legal. Quando você tiver uma pasta bem homogênea, você vai adicionar um pouco de água boricada, mais ou menos 14 gotas. E vai mexer. Vai mexer bem, formando uma pasta toda por igual. Veja como está ficando. Você vai mexer bem. E, em seguida, tirar o excesso de água. Vai mexer novamente. E estará pronto o seu slime. O seu clear slime. Veja que legal. O seu slime transparente. Muito divertido. Muito bom de se brincar. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Se inscrever no canal. E ativar as notificações. Até a próxima.